Senhoras e senhores, continuamos aqui na rua Luiz Maranhes Alvaro do Fortaleza do Ceará, Nordeste Brasil Mostrando aqui para vocês duas plantas lindíssimas Aqui bem vizinha a casa de Darlan Brilhante Pode-se até dizer que é na calçada do mesmo Vejam só, que plantas lindas Eu não sei se são naturais ou se são artificiais Depois eu vou perguntar ao Darlan Brilhante Então mais valeu Deus, valeu Jesus por mais um vídeo de baguera E por mais um vídeo legal Valeu Jesus